O que tem de pessoas aí preocupadas com a proliferação dos escorpiões em Arasatuba não está escrito, viu? A Prefeitura descartou hoje de manhã dois casos por picadas de escorpiões em escolas. Mas um caso ainda continua suspeito, né? É de um menino de dois anos que pode ter sido picado pelo animal peçonhento na casa da criança. Ele está internado na Santa Casa e é pra lá que a gente vai conversar com a repórter Jéssica Tabo, que está acompanhando tudo isso desde as primeiras horas da manhã. Tá, Boas? Ótimo dia pra você. Traz pra gente o balanço, né? Como é que está agora essa questão de casas de escorpiões na cidade? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, a Prefeitura descartou o caso da menina de dois anos que poderia ter sido picada por um escorpião na creche Aparecida Garcia Carvalho Rico no bairro Aviação. Apesar disso, ela continua internada aqui na Santa Casa e o estado dela é estável. Bom, outro caso que também foi descartado é o do menino de três anos de idade que estava na EMEB Suzana Equelon Ortiz no Jardim Presidente. Ele está internado em um hospital particular. Bom, e a Prefeitura agora, a Casa Grande, trabalha com um caso suspeito que é de uma criança de dois anos de idade. Ela estava na casa da criança quando pode ter sido aí picada pelo animal peçonhento. E olha só, inclusive, próximo da vítima foi encontrado um escorpião morto. Além disso, a causa da morte de Samuel França de Souza ainda está sob investigação e a única morte confirmada pela picada do animal é a de Silvia Cristina Pereira da Silva. Então, resumindo pro pessoal de casa, até agora temos uma morte confirmada, uma morte em investigação e um caso suspeito. Então, a preocupação, a gente vê que é uma preocupação tão grande que a Prefeitura até criou um gabinete de crise para tomar providências em relação a essa situação. Vamos acompanhar. Uma força-tarefa foi criada para falar sobre os acidentes com o escorpião que vem assustando moradores de Arassatuba. Na mesma mesa, Poder Executivo, Secretários e Poder Legislativo, reunidos para traçar medidas para tentar controlar o problema. Nós vamos criar aqui um movimento e vai ser lançado no sábado, que é o escorpião aqui não. Vai ser envolvido toda a nossa administração, junto com a Câmara Municipal, o tiro de guerra que nós vamos estar convidando e a sociedade. Nós vamos estar mutando, vamos endurecer, estamos trabalhando para criar os ecopontos, vai ter recolhimento de carro, de carroça. Então vamos conscientizar. Vamos conscientizar porque o prejuízo é nosso. Hoje de manhã, equipes do Centro de Controle de Zoonoses visitaram casas do bairro Santa Luzia, na área central de Arassatuba. Esta é a região onde Silvia Cristina Pereira da Silva, de 4 anos, morreu no último dia 16. Ela saía da igreja, na Rua dos Fundadores, com os pais, quando parou nesta escada para brincar. A menina foi picada no pé e socorrida imediatamente, mas morreu depois de ficar internada por cerca de 24 horas. E eu volto a falar ao vivo aqui da Santa Casa de Arassatuba, o estado de saúde da única criança que está em investigação por picada de escorpião é estável, viu? De acordo com informações aqui do hospital, o menino recebeu alta da UTI neonatal e agora segue internado na pediatria. Ainda não há previsão de alta. E olha, Casa Grande, todos esses casos têm chamado a atenção dos pais, né? Muitos estão preocupados até em deixar os filhos nas escolas. E você sabia que tem muitas mães mudando a rotina por conta dessa situação? É o que a gente vai ver agora na reportagem da Michelle Bacelar. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Arassatuba, a rotina de algumas escolas mudou. As diretoras não têm deixado as crianças brincarem na caixa de areia na hora do intervalo. Foi em um local como esse que o pequeno Samuel França de Souza, de dois anos, pode ter sido picado por um escorpião. Ele brincava na caixa de areia da EMEB Maria Helena de Freitas Carles, no bairro Vista Verde, zona leste de Arassatuba, quando passou mal. O menino foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. É, um veneno, ele se torna poderoso pelo seguinte, por exemplo, eu que tenho 90 quilos, eu tomando aquela dose de veneno, até esse veneno conseguir criar algum problema, ele vai se diluindo, vai sendo neutralizado e acaba sendo uma forma média ou leve. Agora, uma criança de 10 quilos, uma criança que toma essa mesma dose de veneno, a ação é muito forte. Agentes de endemias já fizeram vistoria no bairro e hoje um funcionário da escola retirou materiais que podem servir de esconderijo para o animal. As ações do Centro de Controle de Zoonoses estão sendo intensificadas porque 259 casos envolvendo animais peçonhentos foram registrados este ano em Arassatuba. Essa época é propícia ao escorpião porque nós temos uma diminuição das chuvas, e as galerias ficam vazias. Isso facilita mais a locomoção do animal nas galerias de esgoto e galerias pluviais. E também a procura das baratas, que são o principal alimento, fonte de alimento desses animais. Então, eles saem muito dessas galerias atrás desse alimento, que nessa época se torna um pouco mais escasso. No próximo sábado, um mutirão vai ser realizado nas 64 escolas municipais. A escola, ela é limpa, nós temos ali orientação, trabalho aí frequente, tanto da questão da educação como da saúde, que se preocupa com esse local. Mas se o entorno tiver algum local deste, aí realmente o escorpião pode vir para a escola. A prefeitura tem feito a parte dela, mas os pais continuam preocupados. É por isso que eles têm orientado as crianças, antes de deixá-las na escola, sobre os cuidados caso encontrem algum animal peçonhento. Em casa a gente está mostrando o vídeo sobre bichinho, que não pode pôr a mão. A gente tem que ter fé em Deus, né? Que é difícil. Qualquer bichinho que vier não pôr a mão, porque eles são crianças, é curiosidade para eles, eles vão querer pegar. A Karen é mãe do Kevin, que tem 7 anos. Ela está preocupada porque já teve problemas com escorpiões no condomínio onde mora. A solução para o problema foi deixar galinhas no local. É que as aves comem os animais peçonhentos e isso evita que eles entrem nas casas. Por aqui o filho da Karen brinca tranquilo, mas a preocupação da mãe é quando ele estiver na escola. O Kevin estuda em uma escola municipal de Aracatuba. Aqui você fica mais tranquilo, você está de olho, mas quando você fica preocupado? Quando ele vai para a escola. Está aparecendo muitos escorpiões nas escolas, eu fico com medo dele ir para a escola, vou estar mordido por um escorpião, né? Igual hoje ele não foi mesmo para a escola, porque eu estou com medo. Ficar um tempinho. É, vai ficar um tempinho sem ir para a escola, porque eu estou com medo. Pedindo a colaboração da população também para nos ajudar nessa parte, mantendo os quintais limpos, sem entulhos, sem materiais de construção, tatelando ralos, as pias, deixando tudo em ordem. É importante frisar que dedetizar não adianta, veneno não adianta? É, nós não nos indicamos, porque a gente segue o Ministério da Saúde. E o Ministério até hoje nunca nos disponibilizou nenhum tipo de inseticida, porque a gente pode passar às vezes para acabar com o alimento dele, e é onde ele vai sair atrás de alimentos e se torna mais perigoso. Olha, em relação à preocupação dos pais, a Secretaria Municipal de Educação informou que nenhum caso de picadas dentro dos colégios foi confirmado e que os estudantes devem manter a rotina normal, porque todos os cuidados estão sendo tomados. E olha, foi criada a campanha Escorpião, aqui não, que vai promover um arrastão em 68 escolas municipais e também nos arredores para intensificar a conscientização. Essa ação vai acontecer no próximo sábado, mais de 100 agentes de combate à endemia vão participar, além de representantes de todas as secretarias da Prefeitura, tiro de guerra e também Câmara Municipal. Casa Grande. Tá certo, Tabas. Obrigado pela participação. É realmente muito importante a gente destacar todos esses detalhes por conta desses casos. Por mais que a Prefeitura tenha recuado e descartado dois desses cinco casos que até então estavam sendo discutidos, estavam sendo investigados, todo alerta é importante porque estamos em um período de calor e tem que ficar atento ao seguinte, pessoal, Escorpião, viu, Jéssica? Tem hábitos noturnos, então tem que ficar atento também antes de dormir, chacoalhar a cama da criança, orientar a criança dentro de casa para evitar qualquer tipo de problema. Obrigado pela participação, bom trabalho para você e um bom dia.